Telefone, Caião. Fala, alô. Alô, boa tarde, Caião. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, toda essa moçada maravilhosa do Papo de Grato. Tá me ouvindo, Caião? Tô ouvindo, muito bem. Boa tarde. É um prazer enorme estar participando ao vivo com vocês. E eu gostaria de ser bem objetivo e direto na minha pergunta. Mas antes eu gostaria de fazer um resumo rápido do meu histórico para você entender. Veja bem, eu nasci em uma denominação, na época, na década de 90, bem de costal, certo? Certo. Mas sempre te acompanhei durante aquela década da época da Binde e através de pregações de fita cassete. Naquela época a gente usava muita fita, né? E apesar de ter nascido numa igreja pentecostal, eu sempre tive um zelo muito grande pela palavra, pelo evangelho, tá? Certo. E quando entrou aquela época do modismo, daquele cai-cai, daquele pessoal do sopro, eu nunca entrei naquela onda, não. Já ficava meio de, assim, sabe? Um pé na frente e outro atrás e nunca entrei nessa onda, né? E a minha pergunta é, Caio, o que você acha hoje se a igreja, principalmente as igrejas pentecostais que se dizem pregar a palavra, né? A maioria de pregar a palavra, o evangelho, e especificamente o adumparentes para a igreja de Bethesda, que também eu tive uma referência com o pastor Ricardo Gurdim. Você acha que o Ricardo Gurdim preserva ainda pela palavra? Porque ele foi uma referência para mim naquela época também, como você foi. Entendeu? E escutavam muitas fitas cassetes do Ricardo Gurdim. Sim, mas é, qual é a questão? E aí eu queria saber o seguinte, se o Ricardo Gurdim hoje, com a igreja de Bethesda, junto com o PT Costal, com as igrejas pentecostais, eles estão ainda na visão do evangelho? O evangelho genuíno da graça? A minha pergunta é essa. O que você acha do Ricardo Gurdim? Ah, sim. Então, agora, o que você quer saber, o que eu acho do Ricardo Gurdim? Isso. Ele prepara a visão do evangelho genuíno, né? Haja visto que ele foi uma referência, assim como você foi. Não, eu não estou entendendo. Se você crê que ele é uma referência do evangelho genuíno, qual é a sua questão acerca dele? Não, justamente, eu quero saber se a igreja de Bethesda continua naquela visão que eu conheci na década de 90. Aí, é mais fácil você me dizer do que eu te dizer. Porque a última vez que eu fui pregar na igreja Bethesda, ainda foi em Fortaleza. Em Fortaleza. Quando o Ricardo era pastor lá na igreja original de Fortaleza, eu fui algumas vezes. Depois, com o Bolsinhas, quando o Bolsinhas estava lá, eu fui algumas vezes. Desde então, eu nunca mais voltei à Bethesda original em Fortaleza e nunca fui à Bethesda com o Ricardo em São Paulo. E já tem muitos anos também que eu não converso com o Ricardo. Tudo que eu ouço é falar aqui e ali, mas eu não sinto nenhuma necessidade de, número um, dizer o que eu ouço falar. E, número dois, emitir alguma forma de juízo de valor a respeito disso e dele. Porque, não importando o que ele pregue, o que ele ensina hoje, se é diferente do que ele ensinou um dia, para mim, Deus o sabe, eu tenho todo o carinho do mundo por ele, como sempre tive a vida inteira. E vou continuar a ter a vida toda. Seja ele alguém que concorde comigo no Evangelho ou não. Então, eu amo a pessoa dele e não as doutrinas que ele pregue ou os ensinos que ele traga. De modo que é só até aí que eu vou e eu sinto que passar daí é armadilha maligna, você entendeu? Não vai edificar ninguém, não vai edificar você, não vai edificar o Ricardo, não vai edificar aqueles que têm fé, não vai edificar. E ele é um homem bom, ele é um homem do bem. Eu ouso opinar sobre pessoas que estão fazendo o mal contra o próximo e praticando-o de maneira ostensiva e propondo o mal como prática humana na vida e na existência observável. Com relação a convicções pessoais e íntimas, ou a perda delas, ou a não renovação delas no coração, é o Senhor que cuida da alma de cada um. E eu não entro nesses lugares santos. Eu tiro a minha sandália com temor e tremor. Em relação ao Ricardo, eu não tenho nenhuma razão para não perseverar no carinho, no amor por ele. Agora, o que ele ensina e tudo mais, eu também quero dizer que pessoalmente não sei, eu não acompanho. Eu ouço pessoas falarem aqui e ali, algumas coisas, mas para mim, entra por aqui, sai por ali, eu tenho as minhas opiniões, mas elas não estão aqui em mim para serem objeto de compartilhamento público, de nenhuma forma e nem de nenhum modo. Tá bom, meu querido? Eu também concordo plenamente com você, Caio, até porque ele foi uma referência para mim e ainda hoje eu guardo com muito carinho e respeito, porque sempre foi uma pessoa que zelava pela palavra de Deus, pelo evangelho. Amém. Então deixa ele... Você sempre foi uma pessoa que zelou pelo evangelho, ele também... Eu não zelei, eu estou no presente, a minha vida não é um passado. É um presente contínuo, eu zelo, entendeu, meu mano? Tá certo. Eu não zelei, eu zelo. É só me assistir todo dia que você vê um cara zeloso pelo evangelho, pela palavra, pela fé, pelas afirmações fundamentais de Jesus e do evangelho. Em relação a isso, eu só posso falar por mim. Todos os fundamentos do evangelho de Cristo estão intactos nos fundamentos da minha vida. Agora, o que eu te disse foi, deixa ele viver a vida dele em paz e se ele trouxe referências boas para a sua vida, guarde o que de bom ele trouxe para a sua vida e descanse em relação ao fato de que ele tem Senhor na vida dele. Ele tem Senhor na vida dele. E o coração dele teme a Deus. Quanto ao mais... Aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. Amém. Beijo para você, meu mano. Deus te abençoe. Obrigado, meu mano. Amém. Amém.